E vamos continuar aqui, literalmente, de onde a gente parou. Muitas horas depois, mas de onde a gente parou. E é isso. Caraca, mano, quanta vida. Tava precisando de vida. A gente tem que ir pra frente, né? Vamos pra frente. Meu... Ok... Boa, conseguimos. Nossa, esse negócio de travar o tempo é muito bom. Tá, é só... Calma aí, deixa eu ver se não tem mais... Não, pra cá não. Tudo bem. Tudo bem. Gente, tá de noite. Eu estou com... Calma. Seis? A gente tem mais seis... Aprocuramentos. Tá, o que vamos fazer agora? Gira tempo atrás dos inimigos na direção do eco. Não sei se isso é bom. Gera uma sala de energia. Rebozei após a subliminagem. Usar cronoquebra. A gente não tá usando tanto a cronoquebra, né? Ela é meio complicadinha de usar o combo. Mas tudo menos eu fico desacelerar. Aumenta a velocidade de movimento. Eu acho que... Acho que eu vou usar esse aqui. A gente tá meio... Né? Difícil algumas horas aí... Com a revolvinagem. Não, pera. Aqui, inventário. Inventário? Ah tá, temos isso aqui de inventário. Ok. Gente. Tá, vamos lá. Eu não sei... Ah, pera. Calma. Aqui, aqui. Ah... Tá, não sei pra que lado iso. Calma aí. A gente tem que ir pra onde mesmo? Onde é que tá o nosso ponto? Onde é que a gente tem que ir pra onde a gente vai voltar com o... Ah, não. Tá, beleza. Acho que é aqui que a gente vai recuperar a última parte. Mas vamos dar uma olhada pra esse lado. Ver se tem algo a mais... Sai, Swain. Ah, mano. Ai, aquele robôzinho. Não, não, não. Não quero saber desse robô. Não, não quero saber desse robô. Eita. Não, não. Nada aqui. Calma aí. Ah, ok. A gente vai voltar de onde estava salvo. Beleza. Aqui já é perfeito. Aqui a gente está em cima. Só voltar. Ninguém liga pra aquele robô, né? Não. Que bom. Eu também não ligo. Eu não vou pra aquele lado. Não ligo. Vai ficar faltando coisa, galera. Sinto muito. Não, pera. Por que eu bati? Oxe. Uau. Tá. Ah, ok. Tá? Tá? Não. Tá bom Caramba Amigo, não tá fácil Tinha lugar de ir pra baixo Gente, desculpa Se tiver coisa faltando Vai ficar faltando Quando uma porta fecha, a outra abre mesmo É, acho que encontrei um caminho novo Hum Ok 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 Ah Hmm Hmm Não Não Ah, ok Deu tempo Beleza De que adianta pagar vocês Se eu acabo fazendo Tudo sozinho Ah, continuem procurando Temos que ser rápidos Eu sinto que a gente vai enfrentar aquele cara Zargo Zargo Poindestre Zargo Um rico barão da química e o mais velho dos irmãos Poindestre É responsável por supervisionar as atividades e preservar as indústrias da família O que muitas vezes o leva até os recessos Dezão Para realizar negócios escusos Ele começou a contratar capangas das gangues Kimpank e anda sempre acompanhado Ok Vamos lá Ah, caramba Mano, eu tento, velho Eu juro que eu tento, mas não é o suficiente Cara Eu vou morrer por causa desse cara Não, não, não Uh Consegui, eu desviei Por favor, para Obrigada Melhor ficar longe dos arcos Ah, tá aqui Ninguém Ninguém Cê dá-se, não? Ok, ouriço de ferrugem Ah, ok, ótimo que faltava Meu amigo Nossa, a gente tem que vir muito para baixo Tá bom Ah, tá? Ah, ok Caramba, calma Ah Ah, eu tomei dano? Ah, entendi Beleza Calma aí Ok, ok Tá Vamos só continuar Pelo jeito, né? Vou continuar Ok Ok Tá bom Ok Ok Tá bom Ok 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 Deu certo Deu certo Eita Caramba Que jeito sinistro de guardar roupa Tá, a gente desceu Distrito de fabril Quero saber quais ações minhas fazem parte do passado do eco do futuro e quais ações são diferentes Se eu agir no meu presente, isso muda ele no presente ou eu no futuro? O tempo é tão estranho Ah Você é um menino que estilhaçou o tempo, cara Ixi Nunca achei que veria Zar com Poing Destre metendo a mão na massa aqui no distritão Sem autógrafos, garoto. Vinha negócios. Não tenho tempo para papo furado com pivetes Ah Então, você veio atrás dos Sintixi também, né? O que tem com isso? Veio a mando do clã Ferros? Do que que você tá falando? Hum Escuta aqui Os cristais pertencem à minha família Mantenha essas suas patas encardidas longe deles E eu não pulverizo você Combinado? Chispa daqui Hum Não 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 tô afim Vixe Que pena, garoto Zar com não gosta de deixar testemunhas Eu tenho que voltar ao trabalho Eu tenho que voltar ao trabalho Joguei um negócio lá pra cima dele Sai do meu caminho Hum 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 Caramba, não quero Hum 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 Ah, Choramita, no outro lugar. Nunca se meta que um põe destre. Eu tenho que voltar ao trabalho. Caramba. Não! Ah, cara... Essa não vai ser muito fácil, não. Nunca achei que veria as duas. Tudo bem, a gente já viu. O que é isso? Eu tenho que voltar ao trabalho. Vá, Choramita. Vou te dar uma surra daquelas. Não, não, não. Não, não, não. Eu não Jazmлюс, não, não. Não sei se meta que um põe destre. Ha 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 ha! Ah! Vou te dar uma surra daquelas! Sai do meu caminho! Ah, consegui. Boa, super bom. Deu certo. Deu tudo errado, mas deu certo. Passa pra cá. Capacitor, aumenta o número de Injau com as Kiako, pode equipar de uma vez. Beleza. Ah lá. Continuando aqui. Caramba. Caramba. O que tá rolando? Paranoia? E também medo do Clã Ferro se apropriar da invenção da família dele. Enfim, você e eu ainda temos trabalho a fazer. Zarkon escapou com a maioria dos cristais, mas sei onde encontrar mais antes dele. Aqui, os cristais que achei lá na usina. Ah, tudo bem se eu visitar meus amigos rapidão? E se eu for ajustar meu equipamento? Claro. Te encontro lá do outro lado. Que? Fala sério! Essa sua tecnologia é melhor do que a de Zaun e a de Piltover juntas. Você vai dar conta. Um dia. Um dia. Hummm. Hummm. Esse eco do futuro aí, não sei não, cara. Esconderijo. Um clube subterrâneo onde é que seus amigos podem passar um tempo em segurança. A entrada secreta mantém os intrusos do lado de fora e a diversão do lado de dentro. É o mesmo lugar de Arkane? Há vários espaços que servem de oficina mecânica ou que são usados simplesmente para relaxar e conversar com amigos. Com todos os seus suprimentos e ferramentas estão aqui, é o que costuma pernoitar na oficina para que possa retomar suas invenções assim que acordar. Ok. Inimigos. Temos... Temos... Qual o inimigo novo? As que a gente já viu. Moriste Ferrugem. Cadê o... Amigo Poindestre? Tá... Não tem? Tudo bem, então. Tá, a gente não consegue usar esse aqui ainda. 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 Tá, olha o Twitch ali. Caraca, a gente já tá no esconderijo. Caraca, a gente já tá no esconderijo. Echo, já tô de saída. Show. Cuidado por aí, hein, Rupert. Vou encontrar uns amigos. Na verdade, acho que você conhece eles, os Inks. Quem? Um. Uma galera massa que eu conheci. Se juntam pra tirar um som e fazer uns shows incríveis em Zhao. Gente da hora. E assim, é todo mundo obcecado pela Jinx. Mas só pelo estilo. Não pelas respostas e tal. Hum. Saquei. Bom... Se cuida. Você não tá bravo, né? Eu? Que nada. Sempre vamos ser amigos. Mesmo que saia com outras pessoas. Beleza. Legal. Te vejo mais tarde, Echo. Parece o pessoal que tava incomodando o Cory em Reveque. Espero que não causem tanta encrenca quanto a Jinx em Zhao. Caraca, mano. Sai, Swain. Sai, Swain. Caraca, mano. Olha o Swain. Oi, Echo. Olha só. Eu tô ajudando esse carinha. Foi um dia difícil pra ele em Zhao. Olha como tá empoeirado. Eu vou chamar ele de Trevor. É, ele é bem simpático. E tem sorte de ter você. Tô juntando todos os suprimentos e ferramentas do esconderijo. Aqui é ótimo pra fazer invenções. Ó, que responsa. E se eu te der umas engrenagens pra manter a oficina organizada? Boa. É sério? Aí eu vou ser seu assistente de invenções? É isso aí, Len. A gente se vê depois, Echo. Tá. Você esteve no Distriton? Não, não. Ah, eu não tenho nada pra fazer engenhocas. Ok. Vixe. Eu vou precisar explorar aquelas partes meio chatinhas, hein. Aparentemente. Calma. Hum... Tá, beleza. Deixa eu ver o que tem pra cá primeiro. Tá no esconderijo? Caraca, ó. Ah, campeão mecânico? O Twitch? A gente já viu o Twitch? Caraca! E falaram que ia ter Twitch? Tem Twitch? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Bonitinho, meu campeão mecânico. A gente já encontrou a Jana, Blitz. E agora o... O ratinho. Mano, tenho certeza que eu tô deixando um monte de coisas daqui pra trás. Ah, tá tudo bem. Aí, encosto. Diz aí, pra que lugar de Zaun você iria se estivesse procurando uma coisa que sumiu? Fácil. Começaria pelo sumidor. Tudo que é de Zaun acaba parando lá. Faz sentido. É verdade. Beleza. Te vejo depois. Tá, amigo. Ah, ah, beleza. Calma aí. Aqui dá pra gente fazer uns negocinhos legais, aparentemente, hein? Eco acumula poder na Espataco pra causar dano adicional com ele. Esse ataque gera uma carga de rebobinagem caso atinja o inimigo. Com seu Espataco, Eco desfere um poderoso golpe de cima para baixo. E Eco usa reflexos rápidos para refletir ataques de longe. Ah! Se rebatidos contra o inimigo, os projetos causam dano neles. Projetos com brilho vermelho não podem... Cara, eu vou pegar isso aqui. Eu tô apanhando muito. Sabe como se esquivar de um chute frontal? Sabe? Eu vou pegar dois, né? A força vem do quadril. Não dos ombros. Beleza. Tem uma nota. Diário de Kai. Kai? Kai é um dos seguidores dele do Runeterra, não é? Querido diário, aqui é a Kai. Eu acho que é assim como você e eu, sabe? Sei. Meus artigos científicos acabaram de virar comida de Elnuk. Então, comecei um diário de verdade dessa vez. O Shomi até soldou algumas chapas de metal na capa. Quero ver você enfiar os dentes nisso, Eldin. Querido diário, progresso! Consegui clonar Eldin. Eldin 2? Novo Eldin? Mano, que que é isso? Somi se parece com Eldin. Lembrete, preciso de mais feno. Ela clonou um Elnuk? Ah, tá, os seguidores... É, os seguidores do Echo tinham um bichinho no laboratório, não é? Outro lembrete. Quem clona agora? Meu Deus do céu, menina. Calma, calma. Querido diário, o Echo saiu o dia todo hoje e eu fiquei com um pouco de tédio. Decidi tirar no palito com o resto da gang pra ver quem vai entrar na máquina, meu Deus. Má notícia. Tirei o palito mais curto, boa notícia. Tirei todos os mais compridos também. Meus amigos são chatos. Boa, cara. Querido diário, você vai ser só Kai. Sei onde mora. Calma aí. Querido diário, você vai ser só Kai. Sei onde mora. Sei como pensa. Sei tudo Kai do mal. Gente... Querido diário, então o Echo me proibiu de continuar a pesquisa e está confiscando minhas anotações. Este é meu último registro. Adeus diário, vou sentir sua falta para sempre. O diário foi arrancado antes dela terminar. Dela? É dela, né? É ela. Eu não lembro quem é a Kai. Enfim, se eu lembrar, se eu achar, eu boto aí na tela pra vocês. Ah, cara. Ah! 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 Eu vi um daqueles robofujões de ouro. Ótimo. Eu descobri o que eles são. Um inventor da velha Zaun criou esses golems como cofres portáteis para esconder coisas. Quando ele morreu, os golems fugiram e levaram os tesouros dele. Então é hora da caça ao tesouro. Ó, me avisa se achar mais deles, hein? Vou te dar boas recompensas por isso. Adoro coisas antigas. Pode deixar. Eu não vou correr atrás desses robôs. Eu não tô nem aí. Não vou correr atrás desses robôs, velho. Na moral. Que ódio. Corro em off. Em off eu posso até tentar ir atrás desses robôs. As crianças perdidas de Zaun. Não é fácil sobreviver por conta própria em Zaun. É por isso que tantos jovens se mantêm juntos e formam clubes, unidos por interesses em comum ou de desejo de pertencimento. Echo é membro das crianças perdidas de Zaun. Uma turma de órfãos e adolescentes que levam uma vida quase independente. É claro que Echo ama sua família, mas ele não suporta ver ninguém em sentido solitário. Ah, que fofo. Eita. Acho que tem coisa pra cima. Acho que dá pra subir mais. Dá pra subir mais? Dá para subir mais. Ah, tem mais uma notinha ali, ó. Nota estrela encantada na plateia da... A nova estrela encanta a plateia no entre-sol. Ah, vamos lá. O Zaunita Diário. Todas as notícias da Subviveria. Sera-fi. Se-ra-fi-ne. A nova estrela encanta a plateia no entre-sol. A gente já pegou uma notinha da Zeri. E agora a gente tem uma notinha da Serafine. Mano. Tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Cara. Soadas as últimas baladas do expediente, a maioria dos habitantes da Subviveria se... Isso aqui é o conto da Serafine. Faz referência ao conto da Serafine. Leiam o conto da Serafine. Tem um conto da Serafine no canal. Vamos lá. Soadas as últimas baladas do expediente, a maioria dos habitantes da Subviveria se arrasta diretamente para casa depois de um longo dia de trabalho. Na noite passada, no entanto, os sortudos que estavam passando... É um conto da Serafine. Ai, pela banda de cima da cidade. Podem ter sido hipnotizados por um show surpresa da nova estrela Piltover. Piltover. A cantora Serafine é o conto. O conto. É o conto. Literalmente o conto. A gente acha que ela é maior lá... A gente acha que ela é a maior lá do alto. Do lado alto. Comenta a Hulk. Eu acho que esse cara tá no conto também. Que disso é grande fã de Serafine após... Ai, cara. Que incrível. Após dançar a noite inteira na primeira fileira. A parceira dela, Vox... Que? Que pi... Que? A parceira dela, Vox, que pintou o cabelo recentemente para combinar... Com o rosa, característico da artista. Ahn... Tá. Comenta a Hulk. Diz ser grande fã da Serafine após dançar a noite inteira na parceira dela, Vox... Que pintou... Ah, tá. A parceira da Hulk. Tá. Tudo bem. Acho que é isso, né? Eu entendi direito? Eu não sei português. Tudo bem. A parceira dela, Vox, pintou o cabelo recentemente para combinar com o rosa, característico da artista. Concordou. Não tem nada igual a ouvir uma música naquela flatéia. Não importa se você vem das vielas ou se nasce num berço de Hextech. Serafine canta para todo mundo. Cara. Cara. Eu estou gravando isso em antecipado. E no dia de hoje, no dia da gravação, eu não posso ir no Twitter para spamar Serafine em Convergence. Mas tá tudo bem. É no conto. É o conto. É o conto da Serafine, velho. É isso. Eu parei meia hora só para ficar falando da Serafine aqui no jogo do eco. E tá tudo bem. E tá tudo bem com a Yuka. Temos um quadro da Serafine e temos o conto da Serafine. Então... Temos o eco do futuro. Como tá, pessoal? Tá todo mundo bem. É o vídeo do Serafine. Ah, é. Você também era amigo deles. Era. Mas... Já faz um tempo. Fiz uns cálculos rápidos para descobrir onde eu senti que se caí. Nem... A maior parte caiu no Distrito Fabril. Mas muita coisa deve ter ido parar mais pra baixo. No Sumidouro. O achados e perdidos da cidade. Verdade. Uma vez perdi meu maçarico... Eu me lembro. Tava lá no Sumidouro. Todo sujo. Mas... Tava lá. Isso. É lá que termina o fluxo de todos os encanamentos. Aposto que algum senti que se acabou parando lá. Exato. E só existe um jeito de termos certeza. Ixi. Entrando no buraco. Caramba. Vamos pro Flamidouro. Cara. 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 Meu Deus. Levanta. Ai. Ai. Cai em cima do meu... Giratempo. Vai sobreviver. Olha só. Nessa aventura mágica aqui... Vê se não esquece, tá? Se eu ficar todo quebrado e deformado... É você que vai curtir as dores na velhice. Anotado. Hum. O Sumidouro. Triste como sempre. É. E escuro também. Como a gente vai achar o Sintiqs se não dá pra ver nada? O que quer que faça, não fique no escuro muito tempo. É melhor nem saber o que anda se escondendo por aqui. Deve ter um interruptor por aqui, pros catadores trabalharem com luz, né? Tá certo. É melhor a gente se separar. Te encontro mais tarde. Cara. Assim. Eu tô desconfiada do eco do futuro. É isso. É sobre isso. Eu realmente tô bem desconfiada do eco do futuro. Faz nada junto. É misterioso. Tipo, eram amigos. Nossa, isso aqui tem tanto cara da Jinx. Tem muita cara da Jinx. Nossa, a gente vai encontrar com a Jinx. Bora encontrar o Sintiqs. E uma fonte de luz aqui embaixo. Cara, a gente vai andar no escuro? Eu não gostei de ser só não. Alguém ouviu? Tinha cara de fitness. A gente vai jogar... Calma. Eu vou jogar. Tá. Tem alguma coisa ali que tira minha vida insta-praticamente. Tem alguma coisa ali que tira minha vida insta-praticamente. Bom, não sei o que rolou ali... Mano... A gente não pode ficar escuro, aparentemente. Isso dá até arrepio. A gente tem que subir ali de algum jeito. Mano... Mano, a gente não pode ficar no escuro. Tem alguma coisa no escuro, velho. Não, gira tempo, gira tempo, gira tempo. Não, não, não. Caraca, mano. Meu... O que que tem esse escuro aí que a gente não pode ficar? É o cinza de Zaun? É só isso? Tipo... Caraca... Caramba... Caramba... Ta... Ah... Ok... Beleza... Então a gente... Pega o nosso crominha... Tá, mas pra onde que a gente tem que ir? A gente tem que descer... Descer, descer... Descer bastante. Gente, eu tô com medo desse negócio! Pera, pera, pera... A gente tem que... Ah tá, desce pra cá Não, pera, volta e vira o tempo O que você tá fazendo aqui embaixo? Gato no Kingpunk Ai ai, a gente tem que pegar 4 Cintixi E eu tenho certeza que a gente vai encontrar a Jinx aqui agora Os Pongdestres devem ter mandado os Capangas procurar Cintixi no Sumidouro Ai caramba Não, volta e vira Ai caramba Não, volta e vira Não, volta e vira Uau. Uau. É estranho, né? Catadores do Sumidouro. Você já sonhou em mergulhar à procura de tesouros perdidos? Esses Zhaunitas também já devem ter sonhado com isso. Mas agora o trabalho deles é vagar no esgoto do Sumidouro procurando materiais úteis no meio dos detritos. Nessa região de Zhaun, os catadores precisam usar equipamentos de proteção por causa da mistura de produtos químicos. Ah, é o cinza de Zhaun que tá matando a gente. Ok. Há produtos químicos desconhecidos que podem ser perigosos para quem entra em contato direto com elas. É por isso que a gente não pode ficar muito tempo na névoa. Que doido. Não, calma aí. Ué? Aqui, Sumidouro. Ok, beleza. Sumidouro. Essa é a parte mais baixa da cidade onde o cinza de Zhaun é mais denso. Como o esgoto da cidade vem parar aqui, possas de resíduos químicos são bem comuns. Os catadores costumam vestir trajes de proteção enquanto vasculham os lagos corrosivos em busca de materiais úteis para suas invenções. Tá ligado o Lago dos Simpsons? Meio que é o Sumidouro. Desceram. Ok. Não, 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 não. Ok. Ah, a gente já desceu de qualquer jeito Tá Tá Donarangueiro, que empanque Quanto cogumelo Não, calma Nossa, tá doido Caramba Tá, tem lugar ali pra ir Não consegue usar isso aqui ainda Quantos cogumelos? A gente vai encontrar o Teemo? Ou um rachinho? É Sai É um morcego Ah, o que que é? É um morcego Ah, e aqui Eu acho que aqui a gente vai encontrar o WW, na real Ai Pronto, toma Tome Ai, vamo lá, vamo lá, vamo lá Ahm Tá, a gente tem que... A gente tem que ir pra onde? Exatamente Eu não sei pra onde a gente tem que ir A gente tem que ir pra onde? Tá pra cá, não dá pra ir Ou dá Ahm Não Tá, então Vamos tentar ir pra cá Ah Aqui Não, caramba Pegar Papel timbrado de aparência oficial Francamente Que absurdo Tinha coisa escrita antes Tá, mas não... Tá, tá voltando Faz mais de 50 anos que não há atividade demoníaca comprovada em... Ahm E é a segunda vez que temos citações de demônios em jogos No Medici que a gente teve uns demônios, né? Ah, não temos atividade demoníaca comprovada em Piltover E a população de Zau é bem mais perigosa do que demônios poderiam ser Onde caçariam? O que se... Onde caçam? Do que se alimentam? No que... Né? Onde caçariam? Onde se alimentariam? No calçadão da Bahia? Nos nossos jardins memoriais? Talvez trabalhem como zeladores em alguns dos museus Refinados na cidade Comendo poeira Antes de voltar pra casa e ficar com suas famílias demoníacas Do proletariado Como ex-professora... Nossa, lá vem Ex-professora de junto Não é possível que você acredite Que levaríamos tal pedido a sério Tendo em conta o fato de ser um estudo Alto Financiado e independente E principalmente O nível de apoio financeiro que você parece estar solicitando Que um contador descreveu como um demônio dos projetos de finanças de pesquisa Tá, calma aí Ah tá, que o que ele solicitou É o que um contador descreveu como demônio dos projetos de financiamento de pesquisa Tá, mas qual demônio seria esse? É o Fiddle Gente, Fiddle, vem aí E pessoalmente Promissor, hein? É coisa de coleções de terror e besteirão Meu amigo Vamos assim, ó Tipo, não Só não A demonologia é um tipo fascinante e pouco estudado Mas de algum jeito Nós estamos com relatos do Fiddle Fiddle Sticks Desde o Monte da Vala Desde aquele conto antigo da Lux A gente teve relatos do Fiddle em Frevjord Ele voltou a ter muitos relatos em Demacia A gente teve relatos do Fiddle em Mateseeker E temos a aparição do Fiddle em Piltover Um espantalho, uma negro Uma hiena Que fica em um lago E um inimita depressivo Hiena É a Nafiri, não é? E um eremita depressivo Esse aí pode ser Eremita depressivo, não sei Não Me fugiu Quem poderia ser Sua imaginação é Acho que são as formas que o Fiddle Tá São as formas que o Fiddle pode assumir Porque meio que o Fiddle Não tem um corpo específico A gente vê ele na forma espantalho Mas ele, assim, dá um sustinho na galera Há uma hiena que fica Uma hiena que fica em um lago Pode ser uma referência a Nafiri E um eremita depressivo O eremita depressivo Não lembro agora quem pode ser, tá? Sua imaginação é como de uma criança entediada E se meu cargo fosse mais alto Eu revogaria seu diploma de credenciamento A universidade rejeita completamente sua proposta de pesquisa Por mérito e sanidade Pois está claro que você enlouqueceu Esse aqui é bem preocupante, tá? Bem preocupante O que é preocupante? Aparições do Fiddle Aparições do Fiddle são preocupantes Demais Ah, vamos seguir Muito bem Eremita Quem é o eremita? É o Ryze? Não é o Ryze Meu Deus Claro que a gente tem que ir Pra baixo Tem coisa pra cá Não A gente não consegue ver Tá tudo escuro Ai, tia Tá, a gente achou assim, Tixi A gente tinha razão Tem cristais aqui embaixo Ei Achei um cristal Só que tem os capangas dos Poing Destres Eles também estão procurando por aqui Tomara que o Zarco não resolva dar uma volta no sumidouro hoje E que você encontre só os capangas dele por aqui Pode crer Esse lugar já é bem zoado sem ele Vai ficar tudo bem O tempo tá do nosso lado Beleza Te vejo depois Caramba Vocês podiam ser um pouco mais Caramba Ah, peraí Cara Vocês podiam ser um pouquinho assim Só um pouquinho Ah tá Caraca A gente podia estar vindo por aqui Tudo bem Alguém viu o WW Olá Tem alguém aí? Não, não, não Tá Deve ser meu estômago Não, não, não Eu vi o WW Aniquilador Aniquilador Kingpunk Echo Echo Eu vi o WW Tá, tem uns lugares que a gente não explorou Não sei se eu vou ficar tentando explorar tudo Ai caramba Mano Mano, eu vou encontrar com a WW aqui embaixo, né Não é possível Ai Caraca Não, 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 não Não, 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 não Ah... Eita, caramba 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 O que que tá acontecendo? Caramba Calma Esquece Deu tudo errado, cara Tudo errado Nossa, que horrível isso Tá Não toquem nada Ah, tem que vir pra cá mesmo, de qualquer jeito Se bem que... Bom, enfim Não sei se dá pra ir Depois tem que perguntar pro Aximander sobre as coisas que vivem aqui no sumidoro É o pai da Jinx É o seu tio Caramba Caramba, velho Gente, vai dar de cara com o W daqui a pouco Isso não é legal Não sei se dá pra ir Com o W daqui a pouco Não sei se dá pra ir Não sei se dá pra ir Não sei se dá pra ir Ah, tem que ir Não sei se dá pra ir Aqui a gente não consegue pular... Caramba, velho! Tá... Mano, a gente precisa aprender a usar esse negócio logo! Tá... Luz acesa... É uma boa pergunta... Tá... Ok, piscou a luz aqui também... Parece que tem uns lugares novos pra explorar no Sumidouro. Não sei se é uma boa não, Echo... Não sei mesmo se é uma boa... Que coisa mole! Hum... Tá, a gente tem um negócio... Tirar tempo atrás dos inimigos na direção de Echo ao retornar para ele... Não sei se isso aqui é tão interessante assim... Não, tá... Eu vou deixar... Deixa pra próxima... Vamos ver se eu acho mais... Eu sei que não devia tocar num fungo de esgoto, mas... É tão bonito! Hum... 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 Caramba! Caramba, velho Eu quero daquele lado E é isso Tá Acho que eu não quero saber, não Ah, mano, não, não, não é possível Tudo bem Ok Ah, a gente tem que descer mesmo Beleza Tá, não dá pra passar Ok, meu Deus E tem tripofobia O que é isso, cara? Não Não Vixi, não Garanto que não Amiga Ah, que ótimo Nossa, que ótimo Cara Boa Caraca, o cara teleporta muito Ah, isso é bom Ok Ainda não acabou Tá, a gente vai encontrar ele de novo Ai, a galera que tem tripofobia A culpa não é minha A culpa da Riot Olha só Olha só isso Ele deixou Sentir que se pra trás Que bom Tá, calma Como é que eu uso isso Eu esqueci de ver como é que eu uso a habilidade Tem um tweet aqui Ahn Ahn Tá Não Caramba Estória de artefatos A gente não encontrou artefatos Perícia de habilidades Aqui E Ok Beleza Com certeza Agora pra onde temos que ir? Pra parte de cima Ah Ok Ok Pula É Pula Hum Não, calma Tem coisa aqui embaixo, né Boa 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 Isso é muito bom Ok 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 Ah É um atalho Tudo bem Hum Hum Tá Existe... Ah, ok Tá Calma aí Naê Uh, peça rara Amarelo Tudo bem Tá, não consigo ir pra lá Não, caraca Boa, era isso Acho que não tem nada aqui Ok Ok Não, peraí Calma Amarelo Solta o arco. Ah, que bom. Tá? Espera, entendi, não faz nada. Ah! Tudo bem. Sim. Tá, acho que vai exigir um pouquinho. Não, caraca, mano. Boa. Tá. Ah, carta para casa. Escrevo para contar que estou bem e encontrei meu chamado. Tá? Depois de desperdiçar minha juventude na subferia causando todo tipo de caos por causa da minha necessidade desesperada de reconhecimento, descobri meu propósito. Ixi. No Exército Noxiano. Descobri meu propósito no Exército Noxiano. A filosofia dele, chamada de Princípios da Força, não é apenas uma fonte de disciplina, mas também uma estrutura clara sobre a qual construir minha vida. um garoto do Sumidouro, agora um capitão da Legião Trifariana. Quem imaginaria uma possibilidade dessas? Caramba! Repare que minha história não é uma anomalia. Na Batalha de Urtis, em que... Não lembro dessa batalha, mas tudo bem. Em que liderei a investida ao lado do próprio General Darius. Vi em primeira mão uma oportun... Vi em primeira mão as oportunidades que o Império oferece a qualquer um que seja digno e faça jus à doutrina dele. Temos uma situação Anoxus aqui, hein? Interessante. Ah, tá. Vamos lá. Boa. Cara... O que que tem aí? O pai da Jinx? Ahn... Tá... Não, cara. Não! 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 Boa! Consegui. Caraca! Não dá pra pular aqui.... Tá, dá pra apanhar um monte E tentar clicar em shift Ai, caramba Isso aqui vai ser bem chato Não, caramba Caramba, isso vai ser horrível Caramba, mas já Assim Já fui de bala Muito, que bom, que ótimo Cara, que saco Tem tantos pontos Nesse jogo Que são assim, simplesmente horríveis Ai, que bom Boa Ai, finalmente Que saco Não, e você Volta aqui, volta aqui I don't know Que ótimo Quê? Tomara que o Echo do Futuro Também tenha achado um monte De Sentixi Pra gente sair logo daqui Caramba Eu não Não esperava cair Eu realmente não esperava cair Não, 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 não esperava cair O que eu tô fazendo? Ahn... Ok, eu preciso ir pra cima. Ah, vamos só ignorar essas coisas que eu acho que não... Não é nada, é só, tipo, dar a volta à toa. Ok, acho que agora dá pra fazer algumas coisas. Caramba, tem mais coisas. Agora acho que vai ficar legal. Aumenta o número de engrenagem, gira tempo atrás do inimigo em sua direção. Cria uma explosão elétrica que causa dano no ponto onde eco usa rebobinagem. Hummm... Hummm... Ahn... Inimigos desacelerados pela convergência paralela sofrem dano adicional. Aumenta o máximo de energia rivozinho. Hummm... 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 Cara, é isso aqui. Vamos dar choque nos inimigos. Cara, acho que eu vou fazer isso aqui também, vai. O negócio de tudo. Engenhocas... Temos aqui os engenhocas e inventário. Ah, foi tudo que era. Tá, a gente tem que vir pra cá. Né? Ahn... Ihn... Yo, bay? Não... Ultra fora fora. Ahn... 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 Ei? Tá, tá beleza, tem que ir pra lá Vamos pra lá A gente vai encontrar o WW agora? É agora ou nunca É agora ou nunca Calma Ok, ok Doutor Mundo, gente Achou o negocinho do Doutor Mundo Beleza A gente tem que ir nesse corinho, velho Muito, gente Tem que ir muito nesse corinho O que é? É pra cá, não Não, pera, é pra cá? É? Não, não sei mais pra onde que é Ah, tá, é pra cá sim Aqui Não, vai, 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 vai Não, 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 não Tá Nada como um passeio no esgoto Tá, mas uma peça rara Não, não, não Tem alguma coisa ali, será? Pra lá Não, pera Caramba Era o que tinha aqui? Ei, você não é dos nossos Nem devia estar aqui Não mesmo Mas vou continuar dando meu rolê Você vai ver só Quando a gente chegar aí Ou é Quando você chegar aqui Ai caramba Eu não sei se eu quero descobrir Espero que o eco do futuro não esteja tão longe Pera, o que que ti Nossa, eu vim pra cá Mas eu podia ter visto o que que era aquilo ali Ai, mano, acho que eu não vou conseguir voltar Tá bom? Meu amigo Não, fiz muita merda Velho, vim pra cá Robôzinho, eu te odeio Eu não peguei essa roupa não Espero que seu bolso se escuda É sobre isso E tá tudo bem Vim pra cá Aham. Beleza Eu que não quero voltar aqui no sumidouro tão cedo Esse lugar é sinistro Ei, você viu alguma criatura estranha Perseguindo os capangas dos poingdestres? Não Não, estou sendo discreto aqui embaixo Distante e fora de vista Estranho Tem alguma coisa grande por aqui Te vejo daqui a pouco Tem uma coisa bem grande por aqui, velho Não é pouco grande não, é bem grande Caramba, é de primeira, hein? Meu amigo Raridade Gente, vou terminar essa parte por aqui É sobre isso E a gente vai encontrar com o WW em algum momento, cara Estou sentindo Estou sentindo muito Estou sentindo muito